Música Bora começar vídeo novo pro canal, né? Domingão, hoje é o dia do racha, do Ford Caceteiro, Paredão Barrote, do Arena Sold Já tamo aqui, ó, no caminho Tô aguardando aqui o Wallace, lá vem ele, ó Bora, meu filho! Bora! Partiu, né? Bora, filho Hoje aqui quem vai comigo é o Wallace aqui Chega lá, né? Já tem uma galera lá já, sai esperando a gente Bora gravar o sistema e gravar o racha Pra cima Cuida, galera, chegamos agora, viu, no Arena? E aí, Wallace? Bora lá, bora lá, a gente vai sair agora Música 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 Ela se dói, 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 se dó O que é isso? Fogo do culeiro, tá cruzando fogo Fogo do culeiro, tá cruzando fogo Fogo do culeiro, tá cruzando fogo Minha casa já virou tapeira, e já não presta mais O que considerations היא güzel Hero kings Só lembrava de alguém que se foi e levou minha paz Música Ele pode estar do seu lado Quem tem amigo corno Dá nele um abraço Música 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 E mandei embora pensando que ia voltar Quem é o outro entre nós? Música Música Eu tô sofrendo de novo Música 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 Música